Se joga nas promoções imperdíveis da Lojas Rede, ofertas incríveis você não pode perder! Tintura Colestone R$ 16,90, desodorante AeroRexsona R$ 9,90, loção Johnson's 400ml R$ 12,90, absorvente íntimo gel pacotão R$ 9,90, secador Gamma Bella Pro Ion R$ 129,90, fralda Turma da Mônica Mega R$ 33,90, close-up triple leve 3 por R$ 1,99 cada, kit sabonete Dove R$ 9,90, no kit a unidade sai por R$ 1,65. Se joga Lojas Rede, compre na loja no site e no celular. Tintura Col